Alê, 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 Alê! Alê! No carrasão de novo. Vai futebol de segunda-segunda, hein. Tem gente que já não aguenta mais, né... Eeeh... Copa... Deixa eu ver aqui no papel... Copa Sula-miranda! Ôuuuu. E Campeonato Internacional... Maravilhosa, hein?! Copa Sula-miranda... Olha que bonito que tá o engenhão... O rapaz, cheio, hein, cheio de lugares... Olha que time maravilhoso! O Mac造 Mineiro vai na campo com o Renato Reinaldo... Fael! Maravilhoso Que time é esse? O CP, Serro Portinho Jogo internacional com Piritas Torcida do Fogão, maravilhosa Que coisa linda Engenhão lotado, hein? Cheio, cheio de lugar vazio Olha só, rapaz Olha que time maravilhoso Esse é o time do Serro Portinho Esse negócio aí, azul e vermelho São os vikings Isso é tudo paraguaio Olha lá, o Ramires Ramires jogou no Flamengo Olha lá, Marcelinho Paraíba Começa a partida Copa Sul-Americana É nóis, o Fogão é o Brasil Na Copa Sul-Amiranda Estamos muito bem representados Olha, eu vou te falar que tu não tá sabendo É 1 a 0 o Fogão e a gente passa de fase Mas vai tá fácil Esse tá fácil Engenhão lotado acolhando O cara não consegue pegar nem a bola pra bater lá Olha, eu vi o técnico deles De camisa tichante Cadê o tichante? Camiseta Olha lá, Lucio Flávio Isso é o toque de categoria do meio de campo Isso é uma camisa 10 do Fogão Decisiva Olha lá Proteção da bola Olha lá, rapaz Que maravilha Isso aqui é futebol A arte Quem termina em pé é que ganha 1 a 0 o Fogão É 1 a 0 é o 10 dele É 1 a 0 É o 10 dele, é 1 a 0, né? Pera aí que eu gosto de ver a câmera lenta Olha aí, atenção lá, meu Fogão Esse Jonathan joga muito, rapaz Esse cara é um lixo de raça e categoria Olha lá Se pega de jeito, ela ia lá dentro Olha lá, filho Olha lá O cara parece aquele ator, né? O Nicolas Cage Isso, ele mesmo Olha lá, o Nicolas Cage Eu gosto muito do Nicolas Cage Olha, rapaz Olha a lua Que coisa maravilhosa Isso é lua aí? Sabe o que me lembra disso aí? O quê? Estrela solitária Estrela Lua solitária O Fogão foi promovido de estrela pra lua solitária Basta 1 a 0 e a nós É o Fogão na Copa Sul da Miranda Olha aí, o Ramírez É pra expulsagens, né? É pra dar cartão de... Olha, mas ele pegou mesmo, hein? Cavou, hein? Rapaz, deu um tonozinho, esse cara é craque Rapaz, olha aí Gostei da pose do técnico Ô, técnica Pode voltar lá ao replay Mostrar de novo a mão no quadril do técnico, por favor Vamos analisar essa mão no quadril Tá bonitinho Gostei Tenha seu charme Vamos que vamos É o Fogão Olha aí, o Jonathan Esse rapaz é craque É jogador das antigas Isso aí me lembra muito o Garrincha É o domínio total do Fogão no jogo É 1 a 0 o Fogão e é nóis É o Fogão e é o Brasil na Copa Sul da Miranda Deu confusão ali E... Olha lá, o que que tá rolando ali? Parece pique pisado no pé do jogador Ih, que cabelo é esse, meu irmão? Sai pra lá Vai lá Olha lá, o rapaz teve uma desenteria ali, ó Cadê? A caça dele tá toda suja, rapaz Ah, isso acontece, sabia? Isso acontece, é só o número 24 ali Como é que os jogadores se prestam? Essa é a Caragé, sabia? Ah, é a Caragé, rapaz É ter riso, não é? O time do Serro Portinha passou na Bahia antes Serro Portinha Ah, não tá acontecendo nada ali Ah, não tá acontecendo nada É você que tá bebendo um Chevette? Tô sim, você que tá interessado? Chevette 78, né? Troquei motor ontem É mesmo? É Vem cá, é álcool? Não, é gasolina Ah, é gasolina, Chevette 78, gasolina Mas a gente, pô, você bota álcool ele anda também Amarelou ali, ó Eu gosto É muito bonito Olha a música, olha a música Alexandre Laje Alá 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 Olha que chute rapaz, lá vem os caras do Serro Portém, tá tranquilo? Pô rapaz, eu vi o impedimento ali, além de impedir, pô não tem replay não, ó técnica volta lá, olha só, cê pode ver claramente que além do impedimento, ele conclui o lance com a mão, o juiz validou porque é safado, bandeirinha é safado, tão garfando um fogão do engenhão, isso é uma vergonha, isso não se faz com futebol brasileiro, futebol tetra ou penta? Penta. Penta campeão do mundo, o fogão é o Brasil na Copa Sul-Americana, tem que ter respeito rapaz. Vem o fogão, vamos empatar, é nóis, sacode ele, tortou, vai lá André Lima, é nóis, é fogão, fogão, esse fogão não é brincadeira não rapaz, esse é fogão seis bocas, tá sabendo? Isso aí é fogar, esse não é fogão rapaz, é elétrico não, esse é fogão seis bocas com o forno alto nipante, ih, que que houve? Pô, a expulsou aquele cara lá, esse cara de saindo do jogo do time é até reforço que ele é alessandro, mas também é pra que catire papo, pô o cara pegou um minuto, ó, aaaau! Ah, mereceu, mereceu, mereceu. Rapaz! Ô técnica, volta lá, ó o replay. Eu acho que isso aí foi no cadarço, acertou no cadarço, tirou o cadarço do rapaz. É só amarrar de novo. Tirou o cadarço, amigo, casa e resolve, tá certo? É isso aí. Lá vem o fogão, olha aí, isso aí ele não deu nada. É. Isso aí ele não deu nada, foi pênalti claro, ó lá. Ele caiu ali no... No cofre de fora. No passo da geringonça. No passo, olha lá, ó lá, ó lá. Tá botando a cabeça no chão, como é que chama aquele passarinho que faz isso? Ó, avestruz. Lá vem, agora é nós, um a um, é... Basta a gente fazer um, tá tranquilo? Ah, não é pesado. É pesado. Já era, perdeu, rapaz, não fez, já era. Pô, rapaz, gol do porra, do aquele cara lá do... Do cabeludo lá do... Pô, rapaz, aí lá vem outro mesmo. Ó, meu Deus do céu, pra que isso? No pleno engenhão eu ainda vou fechar o olho. Ô, meu Deus, foi de cobertura. Eu não vi, não vi, não vi não, não vi nada. Cobertura de chantilly. Pra mim foi dois a um, eu não vi esse gol. Ah, meu Deus da hora. Pra mim tá tranquilo. Olha, rapaz, pra torcida do Paraná lá em polvorógeno. Eu não tô acreditando isso. Isso é o Paraná, né? O time do Paraná. Paraná tá na segunda divisão, tá na série do... Porra, Paraná três a um no fogão, rapaz. É brincadeira, personal, tá certo, né? Personal, festa paraguaia, né? Olha aí, comemorando ali. Ai, polo as costas.